Vou ensinar hoje a vocês sobre análise SWOT Aqui, pra quem não conhece a análise SWOT Igual a gente Falou ontem Olha aqui, aí você vai pesquisando No Google, olha como que dá uma desanimada Da gente usar os termos brasileiros, tá vendo? Análise SWOT Né? Análise SWOT ou análise fofa Pô mano, eu prefiro o SWOT É a técnica de planejamento estratégico Utilizada pra auxiliar pessoas ou organizações A identificar forças, fraquezas Oportunidades e ameaças relacionadas Da competição em negócios ou planejamentos e projetos Eu gosto muito da análise SWOT também E tem uma coisa específica nela que eu aprendi com o Dr. Vendas Quando o Dr. Vendas dava consultoria pra mim Lá no início, como vocês sabem, teve várias Consultorias que eu tive com o Dr. Vendas E uma coisa que o Dr. Vendas me perguntou Assim, numa das primeiras consultorias que ele foi Fazer comigo, ele falou o seguinte Kaiser, o que pode quebrar a sua empresa? E aí eu tenho dever de casa pra vocês Pro final de semana, tá? O que que pode Quebrar a sua empresa? O que que pode quebrar A sua empresa? Você tem que identificar O que que pode quebrar a sua empresa E se você não souber responder essa pergunta Pergunta pros seus funcionários O que que pode quebrar a sua empresa hoje? E é muito importante você entender O que que pode quebrar a sua empresa Quando a gente vai pra analisar as forças As fraquezas, as ameaças e as oportunidades É só pra você entender Quando você vai fazer uma análise SWOT Você vai primeiro identificar Quais são as forças que você tem Quais são as suas vantagens Por exemplo, faz uma análise SWOT da cápsula As forças Nós temos uma parceria com o Estado Que os nossos clientes tem incentivo fiscal E só nós temos isso Então os concorrentes não tem Isso gera uma economia tributária De 16% sobre o faturamento bruto dele Do cliente Então isso aqui é muito importante Então assim, quais são os seus melhores recursos? Quais são as principais vantagens competitivas? Qual o seu nível de engajamento com seus clientes? As fraquezas Fatores que interferem e prejudicam o andamento do negócio Passa a si mesmo a seguinte pergunta Como é a minha mão de obra? Falta de conhecimento ou treinamento? O que eu posso parecer de melhor? O que nos faz perder vendas ou aumentar os custos? Fatores externos Isso aí é fatores internos e externos Olha que legal Oportunidade Forças externas que influenciam positivamente a empresa Pense quais são os problemas que enfrentam com a economia Quais os fatores políticos, econômicos, sociais, psicológicos Pontos externos que influenciam Aí ameaças Pontos externos que influenciam negativamente na empresa Precisa ser tratado com muita cautela Pois influenciam diretamente o seu planejamento estratégico da empresa E assim seus resultados Aqui também se deve considerar quais são os problemas que enfrentam com concorrência Quais fatores políticos, econômicos, sociais E eu acrescento também que nas ameaças Também tem ameaças internas Gente Eu quero que vocês anotem o seguinte A maior moeda do mundo Não é o dólar Não é o euro Não é franco suíço A moeda mais valiosa do mundo É o tempo Por quê? Porque o tempo é igual para todos O tempo é igual para todos Se o tempo é igual para todos E a moeda mais valiosa do mundo é o tempo E não adianta Eu não consigo fazer nada Porque vai fazer Deus me dar mais hora do que ele já me dá Porque todo dia ele abre uma conta bancária para mim Ele abre uma conta bancária para mim E deposita 24 horas nela Todo dia Quando foi ontem 23h59 Ele zerou minha conta bancária E ele me deu uma nova conta bancária Com 23h59min E 59 segundos E essa conta bancária Ele não aceita cheque especial Ou seja, eu não posso usar 27h E ficar devendo E ela também não aceita overdraft Ela não aceita deixar um saldo acumulado Para usar no dia seguinte Quem dera se pudesse fazer isso Então, presta atenção Se tempo é a moeda mais valiosa do mundo E você não tem como aumentar o seu tempo Tem um outro negócio que é mais importante E mais valioso do que o tempo Que se chama atenção Então, essa atenção Que gera autoridade Que gera muito mais riqueza Do que você simplesmente tentar Fazer as coisas por si só Então, por que quando eu falo para as pessoas Eu falo assim E aí, pega tudo que Deus te deu E entrega 100% de graça Não precisa ficar escondendo nada Não precisa ficar Ah, isso aqui é uma amostra grátis O que você vai encontrar Quando você comprar lá o meu curso Não Entrega tudo que você tem de graça Da melhor maneira possível Da melhor maneira possível Porque você vai gerar autoridade E você vai ganhar a atenção das pessoas Quando você tiver uma comunidade O que é uma comunidade? É pessoas que te dão atenção todos os dias Quando você tem a atenção das pessoas Você consegue daí gerar riqueza Mas como se você está entregando isso de graça? É, você não precisa Você não precisa cobrar Porque quanto mais eu entrego Mais eu vou gerando valor Por que que quando eu abri o primeiro iluminado A gente vendeu praticamente Praticamente 5 milhões de reais Sem investir praticamente nenhum real? Porque é uma conta bancária, gente O seu relacionamento com quem você acompanha na internet Ele é uma conta bancária Cada vez que essa pessoa te entrega algo novo Algo bom Algo que vai mudar a sua vida Ele está fazendo um depósito na sua vida E quando essa pessoa vai E te vende algo depois Ela está fazendo um saque O que que muitas pessoas fazem? Muitas pessoas vão lá Faz 30 dias de live Uma sequência de live Vem e faz um saque Tem algo errado com isso, Kaiser? Não, não tem nada errado Só que eu creio que ainda é pouco O valor que vai estar depositado na conta Já para sacar Então eu prefiro continuar depositando Continuar depositando Continuar depositando E só sacar depois de muito tempo Depois de muito tempo E quando que E por que? Porque daí quando você vai fazer o saque Você pode fazer um saque muito menor Que não vai influenciar tanto a vida das pessoas E vai proporcionar uma transformação muito maior para elas Vou dar um exemplo para vocês Todo mundo aqui usa o WhatsApp Tem alguém aqui que não usa o WhatsApp? Tem alguém aqui que não usa o WhatsApp? O WhatsApp quando começou ele era 1 dólar por ano, tá? Depois do primeiro ano O primeiro ano era de graça O Facebook já comprou e falou Não, corta esse trem de 1 dólar por ano Que eu prefiro ganhar na publicidade Por que que um aplicativo daquele Com tantas coisas top Com tantos isso Com tantos aquilo Por que que ele é de graça? Entenda uma coisa Sobre qualquer produto ou serviço Que você consome Se você não paga pelo produto ou serviço Você é o produto e o serviço Que você está consumindo Então Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp e etc São na verdade grandes ferramentas de marketing para gerar venda São essas funcionalidades dele O WhatsApp é para gerar venda, Kaiser? Sim Faz um teste Faz um teste Por mais que o Facebook nunca vai reconhecer isso Faça um teste Começa a mandar Manda mensagem para um brother seu assim Mano, eu estou pensando muito em comprar algo que você vê aqui Você vê que tem anúncio na internet Estou pensando muito em comprar uma Amarok, cara Zero quilômetro Que que você acha? Aí seu amigo fala assim Mano, tem a Amarok, né? Da Volkswagen Mas tem a Toyota também, cara Você não sei o que E aí vocês trocam as 4, 5 mensagens ali Falando sobre carros E daqui a pouco você vai lá Tá navegando no navegador E você vai ver anúncio de carro Mas de qual carro? Da Amarok Uau Como assim? É, exato Então assim, são usados para poder Dar, dar esse, esse, esse Essas ferramentas para poder usar isso Então quando você tem a atenção das pessoas Agora imagina o seguinte, gente Se o WhatsApp Se o WhatsApp hoje Vira e fala assim Ei, gente É Eu não estou conseguindo pagar minhas contas Porque ele dá prejuízo Dava prejuízo, né? Até pouco tempo atrás Ele dá prejuízo, né? Foi comprada Uma empresa que dá prejuízo Uma empresa que dá prejuízo Foi comprada por 16 bilhões de dólares Aí dá bug na mente Para você entender sobre isso Eu tenho que te entregar a fórmula do bilhão Tá? Então a fórmula do bilhão Olha aqui, ó Qual que é a fórmula do bilhão? Essa aqui, ó Eu já falei dela algumas vezes Isso aqui vale bilhão Essa é a fórmula do bilhão Tá na tela do YouTube A fórmula do bilhão É Do bilhão, tá? Do milhão não Aqui é do bilhão A fórmula do bilhão É É CAC menor do que o LTV É igual a bilhão O que que é CAC, Cais? Aí nós vamos ter que explicar Cada sigla dessa aí Porque aí agora A gente fica parecendo Um nerdzão CAC é Custo de aquisição de cliente Vou explicar da maneira Mais leiga possível Contrato uma gráfica Para fazer 50 Para fazer mil panfletos Para mim Aí eu gasto 50 reais E aí eu contrato uma pessoa Para ficar no sinal Entregando esses mil panfletos Para mim E eu pago 50 reais Para essa pessoa Eu gastei quanto nessa transação? 100 reais Tá? Então este é o custo de aquisição de cliente Quantos clientes eu adquiri? Vamos lá Explicar a fórmula do bilhão Hoje eu peguei pesado Os caras pediam para ensinar a fazer milhão E ensinar a fazer bilhão de uma vez Vocês estão entendendo, né? CAC é igual Custo Customer Acquisition Cost Ou Custo de aquisição De cliente Como que eu calculo ele? Como calcular o CAC? Paguei 50 reais Em mil panfletos Mil panfletos Paguei 50 reais Em uma pessoa Para panfletar Para entregar esses mil panfletos Total Gasto Com publicidade 100 reais Essa ação Isso aqui Tudo Isso aqui tudo Se chama Uma ação de marketing Tá? As pessoas não entendem Que marketing Não vende Marketing Coloca uma coisa na cabeça De todo mundo Que eu fico bravo Quando as pessoas falam assim Ah, marketing vende Marketing não vende Marketing gera atração Tá? Ação de marketing Então ele gera atração Tá? A atração Essa atração Faz as pessoas Verem o teu produto Aí beleza Quantas pessoas viram? Mano, desses mil panfletos Sei lá Vão dizer que 200 Viu? Aí eu vou te explicar O que é lead Lead é quem prestou atenção Tá? Lead é quem Prestou atenção Na sua mensagem Eu estou explicando Termos de marketing Que você consegue usar No seu offline Aqui, tá? No offline Aqui, beleza Aí beleza Ó Quem prestou atenção Na sua mensagem Então as pessoas Que você entregou Mil panfletos Gente Metade jogou ele fora E nem olhou Metade Viu Então Quem prestou atenção Na sua mensagem A metade Não jogou O panfleto fora Estou dando um exemplo Então total de leads 500 Aí nós chegamos Finalmente aqui No cliente Esses 500 leads ali Gente Vamos dizer Hipoteticamente Que gerou 10 clientes Aí eu tive 10 clientes novos Na minha loja Por causa disso Dessa ação Por isso que é importante Você traquear Sabe qual é a parte Mais importante Dentro de uma empresa? É traqueamento É KPI É você entender Os seus números Olha que Interessante Como que fica Isso aqui No final Então fica o seguinte Olha que interessante Mil panfletos Gerou 500 Pessoas que leram Os panfletos Leads Tá? Essa setinha Daqui pra cá Ela é o percentual Então nesse caso O percentual Foi cinquenta por cento Nesse exemplo Que a gente tá fazendo Aqui Gerou os leads Isso aqui é uma aula De marketing Tão importante Gente Na verdade Nem é marketing Na verdade Isso aqui é uma aula De resultado Clientes Tá? Não acaba que não Tá? Agora se clientes Foi 10 10 pra 500 Dá o que? Dá 5%? 2% Então daqui pra cá Nós estamos falando De 2% Olha que interessante 2% Gerou 10 clientes E esses clientes Gastaram quanto? Esses clientes Gastaram quanto? Tá? Só pra vocês entenderem Esses clientes Gastaram Aí é tipo Só pra colocar assim Valor Esses clientes Gastaram Todos eles R$1250 A soma de todos eles Isso aqui é uma ação De marketing completa E agora eu vou abrir Ela no Excel E vou ensinar vocês Como que vocês faz Pra vocês aumentar E multiplicar O faturamento Da empresa De vocês De maneira extraterrestre Tchau Tchau